como fazer a diferença saiba que a melhor coisa investir em você mesma e se você como eu gosta de decoração de festa mas fica pensando que tem que comprar um monte de coisa e que precisa de muito investimento precisa de espaço para guardar seu acervo não precisa desanimar por conta disso o que viver de decoração mas é claro que sim se eu te falar que você pode realizar lindas decorações e ainda viver desse trabalho para isso você só precisa despertar suas habilidades e seus talentos e também gerenciar com criatividade seu próprio negócio nós temos experiência de mais de duas décadas e estamos há mais de oito anos no mercado e gostaríamos de compartilhar com você todo esse conhecimento e sabe o que é melhor poderá aprender de casa mesmo pertinho da família técnicas criativas em decoração de festa cursos online casa 3 ateliê 2021 saiba mais site casa 3 ateliê pontocom